Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar Muita gente grita comando vermelho Mas pouca gente sabe Que o comando vermelho foi fundado em 1969 No presídio de Ilha Grande Por Rogério Lengrube E os demais irmãos Que estavam presentes E privados da liberdade no momento O DRL Preparado no problema O babagulhão fundou a sigla Que é o terror dessa cidade E foi fundado contra o massacre Contra o massacre Contra a tortura Contra o mausraque Então coloca que meu mano de Arroz Vai cacar-lhe uma pedrada Você deixa o que tá podendo mais Quere ser mais do que o outro irmãozinho Que ser comando vermelho é respeitar pra ser respeitado É considerar pra ser considerado Tá ligado? Não tem esse bagulho de ninguém melhor do que ninguém nessa porra Então ser bandido é fácil Difícil é ser comando vermelho Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Se tem gente pra comprar Vai ter gente pra vender Não escolhi Eu nasci Dentro da sigla Pra ser ver Comando vermelho Comando vermelho Comando vermelho Lavador não se machucar Quem nasceu Nasceu Quem não nasceu Não nascerá Não tá com teu capacete Ah não tá bom Então coloca que meu mano de Arroz Vai cacar-lhe uma pedrada Na madrugada Teve um sonho O sofrimento acabou Fama, dinheiro, riqueza, poder Mulheres o crime te dar Mas a troca da moeda É o luto pra recordar Nós na pista De trezento Monitorando a visão Doze mais doze E a hora Tá dobrada a contenção De longe a visto o clareio Farol bolado Xenon Sentinela preparado Na veia à disposição Mais de cem na atividade É o procedente Nós não dorme Nós assistimos Divertamos no pratão Não somos espectadores Então coloca que meu mano de Arroz Vai cacar-lhe uma pedrada Ó o jacaré neguinho Ela me mandou nor signo É o jacaré neguinho É o jacaré neguinho O Jacaré é vigiado por nós Fala que é nossa beira, senão pouca te destrói Porque o Jacaré é vigiado por nós Fala que é nossa beira, senão é viver, destrói É família difícil, ponte da diretoria Quem fecha nessa luta não aceita covardia É o certo pelo certo, mas não aceita caô Nós fecha com a comunidade, me ajuda morador Oi, deixa o FB passar, deixa o Gatinho passar Bom dia do Alex Ludo, preparado de agar Deixa o arado 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 de agar Eu não sei que ele vem pra poder Eu roubo minha boca no meu Eu roubo a mão no ar, eu tenho atividade É feijão de ponto, tem que ganhar nada E quem é da boca fica E quem não é da boca, assalta tudo por mim Quero a pila de agar Pila de agar O prédio de lançamento E pra pegar sua quadrilha E pra andar pra lá não A xixi vem pra deserto Mas o bordo de agar Então, caso aqui não entra Se entra a mochura, dá de mal Esse é o monte do chacaré E quem vai transparar de agar Foz de afagenda Amaro e o fundão Deixa o arado de agar Corazão, se deram de agar Eu já queria até o monte do chacaré Tem que chegar na disciplina E o campeão tem mal Mas o bordo está só por cima Eu convivi, eu aprendi Sei muito bem como é Tentaram me derrubar Mas agora eu tô de pé Quem sorriu na minha ida Hoje chora na minha volta Duma coisa eu tenho certeza Só Jesus diz a vitória No coração do dia a dia Eu faço uma oração Deus proteja minha família Proteja todos irmão Nós não tem medo dos homens Que nós é sujeito homem Bom bandido chacaré Bom bandido chacaré Bom bandido chacaré Nós estamos na entrada principal Do complexo de Manguinhos Bem próximo aonde o container Foi incendiado E também cheirinho seu pó Novidade do Manguinho É o cheirinho da loló Fume sua maconha E também cheirinho seu pó Novidade do Manguinho É o cheirinho da loló Oh, oh, oh Então fume sua maconha E também cheirinho seu pó Novidade lá do chacaré Então fume sua maconha E também cheirinho Foi novidade do Mandela Oh, oh, oh Cheirinho da loló Oh, oh, oh Aqui nós tem bala na agulha Manguinho Mandela E São João Nós fomos invadir o macaco E nós matamos Seis alemão Baré bomba na mochila O louro em Itacaba Tudo em Itacaba Tudo em Itacaba Tudo em Itacaba Tudo em Itacaba O bonde do Arara O bonde do Arara O bonde do Arara Não passa de casa Passa de casa Passa de, passa de, passa de casa O jacaré é o manguinho E a boca do Mandela O bonde do Andacaba O bonde do Arara O bonde do Arara O bonde do Arara O bonde do jacaré O alerque de luz Pode dar, pode dar, pode dar, pode Pode dar, táis, pode dar, táis Vai, choca, choca, tiro com os polícia Nossa rua principal vai começar o talibão Você sabe quando é Calibando o jacaré Calibando o jacaré Olha quem tá fina ali Os moleque da banqueira É bico pra todo lado Se entra pra vida é pra não Se encher na disciplina tem que ter fita ou não É só pro bancar o banque dos pés Na tropa de lá de ver os irmãos De olho grande nas coisas dos outros Você não vai chegar a lugar nenhum O papo é reto pra tu se ligar Vida do crime não é pra qualquer um Seus amigos hoje estão aonde estão É porque honraram e fizeram por onde Aqui tu não tem sofrimento nenhum Do nada tu chega atrasando o bonde A casa caiu, até já sabia Um dia você ia mostrar a cara Agora a joelha e começa a rezar Porque pra quem vacila o castigo é bala Não pede perdão porque nós não acóis A hora essa pode chorar à vontade Se foi fanfarrão na hora da mancada Vê se agora morre com a humildade Eu até acredito que nem percebeu O pecado que tava cometendo Mas o certo é o certo E o bagulho é sério Vai pagar com a vida Servindo de exemplo Vacilou Deu mole Se deixou levar pelo poder E na hora H Deu uma de juda Agora vai morrer Não passa batido Nem despercebido A cobrança é severa E pega de surpresa Vacilão se perdeu na mancada Se entrega e bota as peças na mesa Aí tem que tá ligado A joelha e começa a rezar Porque pra quem vacila o castigo é bala Não pede perdão porque nós não acóis A hora essa pode chorar à vontade Se foi fanfarrão na hora da mancada Vê se agora morre com a humildade Eu até acredito que nem percebeu O pecado que não tá ligado O pecado que não tá ligado